Como o senhor encara a importância dessas inovações que estão acontecendo na cidade no sentido da especialização, do ensino em si na região? Nós entendemos que é muito importante para o Vale do Caí, para o Monte Negro, na especial, a possibilidade de contar agora com a universidade atuante, juntamente com a Universidade de Caxias, juntamente com os outros institutos que já existem, para que, numa relação de sinergia, de integração com as empresas, aqui na região, com as prefeituras, possa promover projetos que efetivamente trazem o desenvolvimento para essa região.